Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui, nesse vídeo eu vou estar ensinando que vocês podem colocar um alarme aqui no seu Redmi 9 Como você pode fazer esse processo, eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo Vamos lá pessoal Primeiramente o que você vai fazer, você vai procurar Acessar aqui o appzinho relógio, tá? Tá bem aqui O appzinho relógio, você vai clicar uma vez nele Clicou uma vez nele, você vai estar vindo direto para de alarme Vocês podem ver que tem 3 alarmes aqui Um para 6 horas, 7 horas E outro para as 8 horas Esses 3 aqui são criados junto com a formatação do aparelho Eles vêm já no aparelho, esses 3 alarmes A gente pode estar editando eles ou pode estar criando novos Eu vou criar primeiro o novo, depois a gente vem e tenta editar eles Primeiramente a gente clica nesse maisinho e coloca aqui o horário Por exemplo, vamos colocar aqui para 6h30 da manhã Vamos pegar aqui 6h30 Colocando aqui 6h30 A gente vai vir no toque Aqui você pode estar escolhendo o toque que você quer Você pode escolher toque local Dessa forma você vai ser levado para essas 3 opções Criador de tela, gerenciador de arquivos e música Para você colocar uma música, um áudio ou um áudio baixado Aqui são áreas baixadas do seu aparelho Seja uma música, um áudio que você baixou, você pode estar colocando Caso não tenha nenhum, você pode vir em toques pré-instalados E selecionar um desses toques aqui Que são vários aqui, como já disse, não são pré-instalados E já vem no aparelho Vou estar escolhendo um deles aqui mesmo Vou colocar isso aqui Aqui você coloca se você quer repetir uma vez diariamente De segunda a sexta ou personalizado Eu vou colocar de segunda a sexta Aqui é para vibrar quando o alarme disparar Vou estar ativando E o nome do alarme vai ser acordar Vamos colocar aqui Colocar Acordar E apertar em OK E clicar aqui em cima Pronto, a gente criou um alarme Para a gente editar ele A gente só precisa clicar e fazer todo o processo Aqui tem configurações adicionais A gente pode estar configurando ali E aqui a gente clica em concluído Quando estiver configurado E aqui em cima a gente pode estar ativando e desativando Então é isso pessoal E para excluir você só segura em cima E clica em excluir Pronto, aí você vai apoiar aqui dentro do outro É dessa forma que você faz esse processo Se gostou de assistir por aqui Não esquece de deixar aquele like Até o próximo vídeo Valeu e fui